Já que muitas pessoas estavam pedindo sobre a volta da margem dos 5%, os valores, então eu vim trazer a notícia, chegou para você sobre a margem do empréstimo consignado. Tudo você vai ficar sabendo sobre isso, sobre esse assunto, quando volta, qual é essa grande novidade que nós temos no vídeo de hoje que eu tenho para trazer para você. Se você é correspondente bancário, aposentado, pensionista, eu quero trazer todas essas novidades para vocês ficarem atentos, afinal, é muita gente, é muitas pessoas que estão dependendo desse assunto. Então, com muita seriedade, muito direta. Falar sobre empréstimo consignado. Então, mesmo que você não queira, nunca quer ter contato com empréstimo consignado, você pode ser afetado com isso. Se prepara que eu vou trazer todas essas novidades aqui. E, é claro, fazer esse convite especial para você que está aí do outro lado. Você gosta das melhores informações diretas do Congresso Nacional e as notícias oficiais do INSS para você ficar atento e não perder mais dinheiro por falta de informação? Então, faz que nem todo mundo está fazendo. Se inscreve agora aqui no canal, que é de graça. Aperta o botão do inscrever-se. Ativa o sino de notificações. E, assim, você fica sabendo desses assuntos importantes, porque as suas finanças vão estar em jogo. Se as finanças são importantes para você, então, você está no lugar certo. E eu vou deixar disponibilizado para você também, que está aqui no comentário, para você que quer ficar sabendo primeiro de todos as notícias exclusivas. Você pode se tornar membro aqui no canal. Clicando ali no Seja Membro, você vai ser direcionado para o grupo exclusivo dos membros aqui do canal e ter o contato direto aqui comigo. Vamos começar a notícia, então, porque várias pessoas estão perguntando qual é o valor liberado. Antes de nós trazer também aqui a notícia direta do Congresso Nacional para você sobre a margem dos consignados, sobre essa data, vamos falar de valores. Quanto de dinheiro vai liberar? Quando vai disponibilizar esse dinheiro? Então, presta muita atenção. Mas, é claro que você quer notícia boa. Então, já chega chegando. Você que quer aí e gosta de notícia boa, já vai apertando o botão do like. Você que está no YouTube, pessoal do Facebook, vai curtindo aí. Vamos lá para a tela. Eu vou mostrar sobre valores para vocês. Daqui a pouco a gente já chega nessa questão de datas também. Na tela aí para vocês, sobre o aumento de salário. Já não é uma novidade que o aumentou o salário, que passou de 9,1% a projeção que tinha na inflação, foi 10,16%. O salário foi afetado, tanto do aposentado, do pensionista, do servidor federal. Significa dizer, então, que nós temos esse aumento de 10,16%. O salário mínimo, tanto de um salário para quem recebe o salário máximo da Previdência Social, foi afetado em 10,16%. Passando o teto da Previdência Social para R$ 7.087. Agora, o salário mínimo que ficou em R$ 1.212, ele, com o aumento da margem consignável, que nós já vamos falar de datas e essa notícia principal aqui, vai aumentar a margem para todos que têm usado a margem dos 5% no ano passado, e tanto para quem não usou, vai aumentar a margem. E o que precisa ficar claro, voltando para cá, para você que é contra a margem dos consignados, olha só, não vai impactar você de uma forma que você precisa pegar esse dinheiro. Aumentando a margem, quem não precisa do dinheiro, não pega o dinheiro. Agora, você precisa. Coloca aí quem precisa e quem tem pressa. A gente escreve assim, eu preciso e tenho pressa. E quem não precisa, escreve assim, não preciso. Vamos fazer um termômetro aqui, como está a live de hoje. Vamos para os valores aqui, já vamos chegar nas datas, então. Os valores. A nova margem para todos, mesmo que estão negativados, mesmo que não conseguem empréstimo consignado, libera o quê? Libera margem aproximada de R$39,20, isso aqui para quem está com zero de margem, gente. Para quem está com zero de margem, aumentando em 5%, libera uma margem disponível de R$39,20 e disponibiliza em torno de R$1.425. Para quem não usou, vai liberar valores maiores. E para quem tem o teto da Previdência Social, libera aí uma margem de R$228,75. Significa margem. Margem é a parcela que pode pagar do empréstimo consignado. Esse é um cálculo considerado em 84 vezes, liberando aproximadamente mais de R$8.000 para quem recebe o teto da Previdência Social. E isso vai impactar os cartões de crédito, isso vai impactar a todo mundo. Os cartões de crédito, eles vão passar por uma atualização nos próximos dias. É uma margem separada, pois a margem do consignado é uma e a margem do cartão de crédito é outra. Ela não vai ser impactada a margem dos cartões quando subir a margem. Agora, João, qual é essa grande novidade? Conversamos já recentemente com o capitão Alberto Neto, é o deputado federal responsável por lutar pela margem dos consignados. E ele fez um pedido especial, inclusive que está assistindo. Eu vou trazer essa notícia. Mas você deve fazer o que também? Além de prestar atenção, compartilhar essa notícia com as pessoas para elas entenderem qual é a real situação da margem dos consignados. O projeto de lei, o 4188, que trata da lei de garantias, que é do próprio Jair Messias Bolsonaro, do próprio presidente desse projeto, o capitão é o relator que vai fazer, ou seja, já fez até uma emenda para trazer a margem dos consignados. Confirmação. Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, falou para o próprio capitão Alberto Neto que quer botar em prioridade a votação desse projeto, pois sabemos que logo esse projeto aí não vai mais poder ser votado por ser um ano eleitoral, então ele está em ordem de prioridade. Agora, se você não pode esperar mais também, você tem pressa, além de você poder cobrar, olha aí o que vai aparecer na tela, gente, você vai poder cobrar o Jair Messias Bolsonaro, o próprio presidente, vai poder cobrar aí o senador Heinze para pressionar mais uma vez o presidente por uma medida provisória, o capitão Alberto Neto, você pode marcar as redes sociais, está tudo aí na tela, gente, compartilha esse vídeo, marca eles em todas as redes sociais, medida provisória já, e o projeto de lei vai ser votado agora nos próximos dias, segundo o presidente Arthur Lira, que está em ordem de prioridade. Mas se você não pode esperar, gente, ajuda a compartilhar esse vídeo, porque essa notícia da margem, ela pode voltar agora nos próximos dias. Além de dar descrição, você ter todas as redes sociais para você cobrar, para você mandar e-mail, que é o seu papel a ajudar aí, ajudar a si mesmo e as outras pessoas, compartilha nesse vídeo, as outras pessoas vão ter acesso, e se você quer se unir a mais pessoas que nem você, eu vou disponibilizar aqui um link para você entrar nos grupos do WhatsApp aqui também, para você ter pessoas junto com você, juntos de coração, para nós vencermos essa luta. E você precisa da margem? Entra nos grupos aqui, vamos se unir, vamos estar juntos de coração nessa luta, e com certeza, mais uma vez, nós vamos vencer. Que Deus abençoe você e a sua família também. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que você pode contar comigo sempre e você vai contar sempre, juntos de coração. E aí E aí